É, os cartazes lá no alto pra gente poder mostrar todos eles durante a música. Valeu, gente! Vamos lá! Eu às vezes deixo o sonho me levar Imagino que você vem me buscar De repente já estou vendo o seu olhar Eu só penso em você Como eu te amo Como eu gosto de ouvir você falar Desse jeito que você tem de beijar Qualquer coisa é uma festa com você Não consigo te esquecer Nem por um segundo Quando eu saio, conta-me que sem você Não consigo disfarçar minha vontade de te ver Cada encontro é um momento de emoção Que é gostoso me lembrar Que assim devagarinho você veio pra ficar Eu e você O amor é que você é seu Você e eu Apaixonados Eu e você O sonho é que você é seu Você e eu Do meu namorado Yeah! A briga vai chegar Pra você Uma boa semana De paz Amor E dois namorados no coração, tá? Vem comigo! Agora eu saio, conta-me que sem você Não consigo disfarçar minha vontade de te ver Cada encontro é um momento de emoção E é gostoso me lembrar Que assim devagarinho você veio pra ficar Eu e vocês A semana inteira Vão ficar juntinho aqui Hoje é o dia do trabalho Hoje eu tô lá em Salvador Alô Salvador Alô Fã Sub de Salvador Tô com vocês nas redes Curtindo essa música De dois namorados e muito mais Um beijo gostoso Fiquem com Deus Que essa semana seja linda E a todos os trabalhadores Que dão todo esforço Que dão um calo Realmente a vida deles Um trabalho com amor Com sinceridade Com dignidade Milhões de beijos Muita saúde pra vocês Fiquem com Deus Até amanhã Tô indo lá pro passo Repassa, galera Fui TV Brasil, canal 6, Campinas Bom dia e companhia Nesta terça, oito e meia da manhã Nossa próxima atração Passa ou repassa Passa ou repassa Passa ou repassa Tão Alô galera, alô galera do Passa ou Repassa, tá começando mais um Passa ou Repassa pra você, tá começando mais uma semana de Passa ou Repassa, e o pessoal tá animado, o pessoal tá vindo de torcer.